E aí, Daleno? Agora temos uma nova sessão aqui no blog da Pedro do Pérez Sraque FC, onde o goleiro que faz três defesas milagrosas também pede música. Então, vamos lá, pede aí, Daleno. Vou pedir o Barry Streisand. Não sei quem é que canta, mas a música está marcando meu momento aí. Muito obrigado. Valeu.